Hora de contactar Valerian e Horner. Preciso descobrir onde Jim está. Nossa, tamanho da Hyperion perto do Leviathan. Sabemos que a nave estará na estação Atlas por 32 minutos amanhã. Atlas enviará um tanque para Moros. Mas depois que abastecer, já era. Toshi, nosso aliado, se ofereceu para se infiltrar. Não. Você fez sua parte. Eu mesmo cuidarei disso. Cuidado, Kerrigan. Este lugar é muito pior do que Nova Falson. Até o Leviathan, sabendo da Hyperspace. Ih, rapaz. Compre um golpe. Só ficou um tempo eu trabalhando lá, hein, gringos? O que foi aquilo? Sou eu. Opa, tudo bem? Vamos lá, ó. Ativar o alarme! Ativar o alarme! Vamos dar a volta. Vamos dar a volta, né? Vamos dar a volta. Esta nave está sendo atacada pela Rainha das Lôminas. É isso ai. Acertou, miserave! Vamos ver Tadinho do Zerg Qual que é as conquistas? Completar a condenação e pedir que a Kerrigan Fique abaixo de 50% de vida Chegar a conversa Prisão com a Kerrigan em menos de 8 minutos Na missão de condenação Eu não sei o que é isso, mas estou rushando Estou rushando agora Zerg Rush agora Não sei o que é Estou chegando, vamos lá Estou rushando, nem vendo o que está acontecendo Vamos 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 Seus portos O Kerrigan deu vários gift aqui Elas estão invadindo a área de segurança máxima Detenho na agora E morreu Vai Kerrigan mano Tem tempo velho Tem tempo irmão, vamos Meu Deus Meu Deus Bravo em combate Envie reforços Pronto, vai abrir essa aqui ainda Caraca, que forte fita preula Cadê a menina que explodiu tudo Armamento pesado se aproximando Tenha cuidado Lacaios Defenda a nossa rainha Escolhi o time Pô Estou correu Eu consegui usar a habilidade Meu Deus Meu Deus Quantas portas mais tem isso Glória a Deus Glória a Deus Kerrigan, há um grande número de guardas próximos Se eu implantar os óculos aqui, os empregados devem atrapalhar a defesa deles É com você Nossas forças estão sendo atacadas Nossa conquista procede Nossa força Coragem Vai, 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 quatro minutos Agora aqui Puxou que não tem tempo, não tem tempo, irmão, sem tempo Vai, cinco minutos, cinco minutos Cheguei Não fiz essa respira Destrua o acoplamento, ejetar o convés de prisão Você não ouviu, caramba Vamos soltar os prisioneiros Não, o objetivo era chegar em 8 minutos Então tinha o objetivo bônus Não posso fazer nada O acoplamento está sofrendo sérios danos A ideia era o objetivo que foi chegar em 8 minutos Não tinha a fazer todo o bônus, eu acho Não achei que você seria tão dola a ponto de vir aqui E agora suas ações causaram a morte de todos esses homens corajosos O que ele disse? Eles são todos heróis Dispostos a sacrificar as vidas Para por um fim a sua existência miserável Ih, rapaz Você e James Raynor podem queimar juntos Kerrigan, nós acabamos de ver a ponte explodir A Moros está se desfazendo Você tem que salvar o Jim Nosso tempo está se esgotando Mas eu já vou pegar nível máximo Assim que acabar essa missão Aí, ó Ah, moleque O que era mais que eu tinha que fazer? Calma aí Aí, pedir que a vida de Kerrigan fique abaixo de 50% Tá de boa Pera aí que... Tá uma zona Eu queria pegar esse Thor, mas agora tem Infestadores são muito devagar Olha os soldados sensados aí Ah, ela já é forte pra caramba Nem precisava dela das missões E olha lá, a Prison Break, mano Como ela trouxe o exército pra lá abaixo com aquele tamanho de elevador Não sei A morte vem de cima Morrei Então morre Então morre A dor do isso deixa com a Kerrigan, ela se seleciona sozinha Não é algo melhor que presente Vamos, vamos Zergs na área Deixem-nos entrar, seus canalhas Seus canalhas Oh, é isso aí Se vamos pro buraco, essas criaturas tão horríveis, vem com a gente Com essa dublagem que você tem, meu querido A gente não vai pro buraco nem vir É hora do reencontro Sumiu todo mundo Tá pregando Eu acho que vai enrolar um Serginho malandro nessa porta aí Ih, rapaz, ele tá vivo mesmo? Caraca, eu achei que ia ser a maior pegadinha em canal Umbun de todas, velho Aí mata ele, explodindo a porta na cara dele, já pensou? Ele tava vivo, aí chega a porta, pá, mata ele esmagado Sara Não Eu tinha que libertar você O que você fez? O que foi preciso? Diga isso a Fênix Diga isso aos milhões que você massacrou Você jurou que mataria a Rainha das Lâminas Você foi o único Que acreditou em mim Você ainda Acredita? Fih Eu amo você, Jin Nunca se esqueça Acabou Shhh D.R. D.R. Chorei à toa, velho Fazer o que, né, velho Aí, eu nem precisava pegar nível, mano Só fazer a conquista Eu estou aqui pelas conquistas Aí, o poder de carga é 60, já era Oxi, retragado da mira do nada E aí, Kruger E aí, Conker E aí, João Cala a boca, Isha É possível consultá-las em sua câmara Majestade D.R. 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 Afastado Entenda afastado como vai morrer de maneira horrorosa Opa Qual agora? D.R. 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 Gafanhoto voador. Necessário consumir, adquirir essência, aprimorar a enxame. Planeta Cruxás III. Nova Babilônia. Essência encontrada no território da supremacia. Planeta Cruxás III. Espécie Insetoide nativa. Essência contém sequências para variantes de hospedeiro do enxame. Planeta Cruxás III. Adquirir essência do lino. Permitirá ao hospedeiro do enxame produzir gafanhoto voador. Planeta Cruxás III. E a supremacia forneceu os alvos perfeitos. Planeta Cruxás III. Forças Terranas obstruindo rota. Eliminar para prosseguir. Tome gafanhoto. Planeta Cruxás III. 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 Ok. superioridade aérea Hummm, análise Interessante É tipo um longe das caças ao contrário Só que você quer atacar com unidade voadora? Porque ia ser muito bom Não é mais aí guys Um fator ruim desse negócio aqui que se não tiver unidade no alcance elas não sabem o que fazer Um silo destruído, avance, vamos para o segundo silo Vamos lá galera Os bichinhos tem vida Esse aqui é bem interessante Na real Só queria saber se ia atacar com unidade voadora Não dá para deixar Não é igual construção Não dá para você clicar com o direito E mandar eles ir para um lugar Vou clicar Vou clicar Um 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 Planeta Ignus. Mãe de casta morta recentemente. Casta em perigo. Organismo nativo. Verme na esquina. Destruindo casta em perigo. Escava a crosta. Foge rapidamente. Esquiva. Presença útil para aprimoramento de hospedeiro do Inchanger. Mãe de castas feio. Pega! 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 Organismo inverniforme escavou a crosta. Escapou para a nova localização. Caçar. Deve ser aqui dentro da base. Ainda bem que o Baldur usa hack. Parece que ele estava na missão que tu encontrou os braços de Hacker. Parece um daqueles Zang Primevo. Pega! Pega! Presença coletada. Fiando traço em cepa de hospedeiro do Inchanger. Variante rastejante. Escava a crosta do planeta. Aparece na localização excluída. Inculator sob ataque. Hospedeiros do Inchanger devem escavar profundamente. Pega! Pega! Descubrar! Pega! Descubrar! Segura! Pega em Steel Arm. Aglomerado de colmeias secundário sob ataque. Defender. Parece que agora gera dois por carinha, né? Antes de gerar, vamos só. Aglomerado de colmeias defendido com sucesso. Supremacia derrotada. Necessário preparar os primeiro do enxame para integração. Voltando ao poço evolucional. Eu quase não uso essa unidade. Seqüências prontas para integração. Eu acho bem interessante essa aqui pela mobilidade dele que ele pode ter. Se eu tiver várias bases, eu posso mandar esses bichos e ficar teleportando de uma base para o outro para ajudar a defender, né? Esse aqui, como eu já vou estar usando Lorde das Castas e Mutaliscos no exército para valer, então não tem muita necessidade de ter unidade voadora. Melhor pegar esse aqui mesmo. Não, esse aqui é bem mais útil, gente. Eu já vou usar Lorde das Castas e Mutaliscos. Não tem porque ter mais unidade voadora. Fora que ele gera gosma enquanto ele estiver intocado ou enraizado. Eu posso colocar ele em qualquer parte do mapa. Eu vou colocar essa parada aqui. Mó consequência. E aí? Informem as mães de casa. O Inshane irá até Corral. Na verdade, peraí, minha filha. Esqueci de botar sua habilidade aqui. Marinha e Radia Bolíva. Suas habilidades supremas foram despertadas. Mais de 8 mil. Apocalipse. Evoco poderoso Leviathan voador com vida limitada e causa dano maciço e possui habilidades baseadas em energia. Cria Zergs primeiros com vida limitada no campo de batalha. Modo de transporte contém 40 Zergnidios, 5 baratas e 5... Que? Girar Leviathan... Pô, achei muito legal isso aqui. Não, vai ser útil, vai ser útil. Vamos nesse aqui mesmo. Eu vou para Corral. É chegada hora. Por que está nos contando isso, Kerrigan? Haverá ruína, destruição, milhões poderiam morrer em meio ao caos. Valéria, seu povo precisará de um líder. Está certo, Kerrigan. Precisarão. E se eu for esse líder, pedirei apenas uma coisa a você. Leve o seu enxame para fora da cidade. Isso nos dará tempo para escapar. Corral será a batalha mais dura da minha vida. E você quer que ela fique mais difícil? É isso mesmo. Eu estava errada sobre você, Valéria. Você não é como seu pai. Darei a chance que você quer. Aproveite ela bem. O que aconteceu com a voz dela no meio da transmissão? É tudo cor verde e roxo mesmo, Gringor. Vamos lá. Bom, se a gente está em Corral, eu acho que a gente zera hoje. Então a meta é zerar esse Starcraft hoje. Eu nunca vi tantos Terranos. Eles estão batendo em retirada para defender este mundo. As defesas orbitais deles matarão milhões de nós antes que cheguemos ao chão. Essa cara está verde. Os Terranos não têm chance. Nós somos incontáveis. Nós somos o enxame. Sinto uma frequência ampla emanando do palácio em algum lugar. Sim, eu também senti. Consigo? ... Forças da Supremacia! Aqui fala o Imperador! Arturus Menchim! Gorrhauz está sendo atacada pelo Enxame Zerg. Nosso laboratório de armas foi destruído! E nossas defesas esvaziadas. Todas as frotas que ouvirem disso voltem para Gorrhauz. O centro do poder humano está sendo atacado. Venham, homens. Defenda o seu lar. Encurralado como um rato na gaiola. Não é a virtude. Ih, rapaz. É só fechar aí o cerco aéreo, mano. Faz um cerco aéreo aí. Sei lá como é que funciona o cerco espacial, mas faz um aí, velho. Fala aí, Abatur. Ok. Ok. Estamos prontos para iniciar a invasão da superfície. Vamos dar ele. Eu vou desistir de atirar ele. Eu cuidarei disso, pessoalmente. Pou! Nossa! Ta caralha! Envie todos os módulos que temos. Posiciono perto desta região. Avise-me assim que algum deles atravessar. Eu garantirei que o lançador sobreviva. Caracas, meu amigo! Sua varia então. O primeiro lançador de beam e sua escolta estão entrando na atmosfera de Kornhau. Maluco, a missão acabou de começar. Mostre onde ele irá pousar. Ele chegará aqui, minha marina. O que é isso? Conforme. Nós nos acordamos. Nós a conquistamos. Sim. O que é isso? Sim, sim, sim. O que é isso? 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 Deixa aí pra espalhar a gosma... Eu preciso de uma Toca de Baratas. Eu vou deixar mais para baixo aqui para eu não perder ela em uma invasão. Preciso fazer um grande pináculo Não é o grande ainda, só o pináculo para fazer Lorde das Castas Caraca, é um negócio que eu não pousei mesmo O lampador de Beni está para pousar. Ele ficará vulnerável quando oculto perigo Quero que eu tenha que passar em cima Eita preu lá Isso Tumor Exército Instalando A rede tracking de defesa da Supremacia está destruindo a maior parte dos nossos lançadores de Vila em órbito O que significa que não podemos perder aqueles que conseguem Precisamos de mais minérios Precisamos de mais minérios Precisamos de mais minérios Opa, opa, opa Não 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 Vou acabar esse aqui, a cometa está quase pronta, vou pegar esse aqui, melhor que os ataques terrestres, a blindagem também Ela precisa de 150 Enquanto isso eu vou meter Zagnidil Parece a missão de Shower ao contrário, de ver se tu ajuda os caras a cair dos monstros de transporte, só que tem que defender se tem coisas que não caem, é bilis Mas é igual, é uma pegada mesmo, eu estava pensando nessa missão Cadê o outro morgoso mental? Aqui Comando inaceitável Pronto, lançador de bilis, lança suas bilis aí Não sei o que é lançar bilis, mas boa sorte, você dá dano pra caramba Tem agora aqui? Tem, vamos lá, grande pináculo e vamos longe das castas Sim O próximo lançador de bilis está atravessando as defesas de Kronhrao Amor Sim Bem Aventar 7 4 E Chegou Pera aí, eu não olhei as conquistas que tem que fazer Completar a chegada, ok, não perder nenhum lançador de bilha, ok, distribuir três portões de alto Augusto Osgrado Antes que o quinto lançador de bilha pousa na missão de chegada e fica de normal Muito inteligente, arrombarei os portões se tiver tempo A hora que o jogo precisa falar é para eu atacar alguém Um tempo ainda Nossa rainha destruiu um portão, entrem na cidade Eita preula, mano Não, vai destruir meu negócio Tem um canhão atirando ali dentro, né? Poooooo Toma Tomazão em primeiro Toma Toma Foi exatamente isso que eu falei O que é esse pontinho aqui? Toma 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 O que é que estamos chegando na igreja? E esse que eu deixo de cor, cara. Isso é o que eu estou a gente chamar. É isso que eu não vou fazer um pouquinho mais. Eu vou te chamar a on-quista do mundo. Esse aqui é o que eu estou a gente. Você tem um pouco. Nem precisava estar atacando aqui na real né Mas já que estou aqui né Nossas forças estão sendo atacadas Tá, vamos aqui defender o negócio de rapidez Chegou Fabulous aqui, que eu nem sei da onde Veio Não Pega esse cara Costas entrar em Mick Cheguei lá dentro Batista Nasuku O inimigo está pousando neste território inimigo. A base da supremacia precisa ser destruída para que a área de bouldo fique segura. Filhos de Gorrhall, eliminem a rainha das lâminas! O que está vindo ai? Não sei se vou conseguir fazer antes do que o negócio pousar. Vou ruxar, tem uma coisa vindo aqui, não sei o que é isso. Preciso ruxar nos portões. Ah, vocês são os mercenários lá. Ok, vamos para o portão rápido. Portão, portão, portão. Lá vem mais multariscas do ataque aéreo agora. Nossas forças estão sendo atacadas. Mala de espada. Mala de espada. Não há uma medida. Outro portão caiu. Enxameiem essa cidade patente. Enxameiem? Foi isso que ela falou? Enxameiem? Ah, não. Mata, 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 mata. Eu fico em vocês, guys. Certo. Que bosta, hein? Não vou perder meu tempo lá. Para. Nossas forças estão sendo atacadas. Não há uma medida. Eu não vou perder tempo mesmo ali, mano. Nossas forças estão sendo atacadas. Vamo lá, ultimo portão, ultimo portão. Ainda não, não, sobre os homens. Vai liberar depois dessa missão. O ultimo portão caiu. Entrem rápido! Zagara, entre com a capa na cidade enquanto eu cuido dos lançadores de pilha. Seu, minha rainha. Estão sendo atacadas. Pum, pum, pum. Isso aí, Zagara. A própria Zagara veio aqui, maziga mesmo. Responsa, hein? Vou achar que eu resolvo. Caraca, da onde veio esse Storm? Parece que os senhores tem uma base escondida ainda, não é mesmo? Precisamos de mais gastos, Peno. Onishana, conquista Pung. Pung, apoia agora. Pai. Coragem. Coragem, é um cão covarde. incarnation. Bola. Ou seja, por isso gente, tem muitos minérios do outro lado ali olha. Nessas forças estão sendo atacadas. Essa música parece com a música do Warcraft 1. Muito parecida. Coragem que o covarde é um clássico. Alguns instantes é 3 e 30 minutos? Você não sabe nada de tempo mesmo. Alguns instantes é 3 minutos. Essa ponte me leva para a base final de vocês. É para lá que eu quero ir. Ok, vamos para o próximo que já deu. Olha, ele está de guardar as casas. O bago bonito. Quem são vocês? Pô, esse aqui não me deu o lagarto de esporos, velho? Aí está... Está mendigando, hein? Dá licença, estou entrando. Aqui que é a base de vocês, é, né? Só fazer mais umas botarísticas aqui. A gente já conversa. Calma aí. Só por guia das duas eu vou dar um save aqui. É... tem alguma coisa a mais que tem que fazer nisso aqui? Não perder nenhum lançador, completar missão... Não, é só isso mesmo. E o do portão eu já fiz. Então... YOLO! Nossas forças estão sendo atacadas. Já senda de minério desbordada. Só porque eu estou entediado de ficar esperando esse negócio cair. O que é isso? Eu mandei vocês atacarem o muhambut sem querer. O que é isso aqui? Não sei, vou matar. Não posso matar? Quero matar. Oxi. Quero matar o canhão de defesa aérea, pô. Lobos da noite. Vocês receberam suas ordens. Eliminar a ameaça à Zerg. Mas nem tem mais base. Como é que vocês estão fazendo o exército? Ah não, tem uma parte escondidinha ali, ó. Eu vou lá agora então. Calma aí. Calma aí que eu vou lá e agora. Rápido antes que ele pouse. Rápido. Rápido antes que ele pouse. Rápido. 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 Não. Nossa. Mas foi muito quase. Maldito canhão de circo, velho. Desgraçado. Quase que eu perdi o negócio. Quero ver alguém destruir essa bagaça agora. Chega perto pra ver. Essa habilidade dos primeiros é muito boa, hein? Na moral, muito boa. Tá maluco, velho. Jamais que eu faria tal coisa. Vou colocar um cruzador de batalha no modo de transporte. Sua rainha está ouvindo. Você não é a rainha. Você não está indo para o caminho, irmão. Eu não sei como eu mandei atacar mamutos, porque eu sempre aperto A e clico para destacar tudo que tinha na frente, tá ligado? Moda, ó. Eu sou o lixão. Yo, yo. Mano do resto, vai todo mundo morrendo ali, ó. Eita, peraí. Yo, yo. Yo, yo, meu irmão. Não, eu estou ligado que eles atacam as unidades de clicar com A. Eu só não lembro de ter clicado no mamutos. Sua rainha está próxima. Nada pode impedi-la. Não subestime ele. Ele é de longe o inimigo mais astuto que já enfrentamos. Se eu sucumbir, você deve evacuar o enxame de Coral. Fuxi. Não é assim que os rancos achem. Essa é a minha vontade. Você obedecerá minha ordem e levará o enxame na busca do nosso verdadeiro inimigo. Encontre a Molo e acabe com ele antes que o enxame seja escravizado outra vez. As suas ordens. Você fica naquele palácio como uma aranha no meio da teia. Mas a teia está desagando. Os terranos não fazem ideia de que você está comendo. Eles não sabem sobre os erros primeiros. Nós os coletaremos. Você os surpreenderá. Os terranos sempre usaram a nossa conexão psionica contra nós. Os zergs primevos não têm essa conexão. Os zergs primevos não precisam dela. Exatamente. Eu vi mais terranos do que jamais havia visto. De alguma forma, eu sinto muito por eles. Como assim? Eles têm suas nações e clãs. Mas por dentro estão todos sozinhos. Eu gostaria de poder ajudá-los. Tomar a essência deles para o enxame e acabar com todos. Havia tantas maneiras de fracassar que eu temi não alcançarmos a superfície. Mas nós conseguimos. A senhora nos tornou tão poderosos. Mas quando tiver sua vengança, a senhora nos abandonará. Eu sou o único enxame. Se sobrevivermos a esta lua, teremos batalhas ainda maiores pela frente. Nós enfrentaremos juntas. Hum. Oia, vamos lá. Cepa de mamutos pronta para atriburamento. Cepa. Laboratório da supremacia descoberto em Ghorhal. Fazendo experiências com mamutos. Possível voltar o experimento contra eles. A do Torrasca ali é bem interessante. Acho que eles não colocaram o Torrasca e perdi os direitos autorais. Instalação de chama-pesquisa da supremacia. Me diz. Zergs dentro. Possível capturar. Possível usar. A intenção de Mendes é nos manter longe. Mas podemos usar os espécimes dele contra ele mesmo. Você vai ficar parando para assinar para o bicho. Que merece. Esquadrão de segurança 4. O que está acontecendo aí? Acontece que todo mundo está morrendo. Nossa os cara voou ali Vira empate Composto tóxico liberado, brinde potencial, unindo-se as sequências de mamugos Seqüência tóxica, detona explosão tóxica, causa dano a inimigos próximos Eu não me alistei para isso Nossa velho que bagulho roubado Quero essas instalações sob controle agora A gente nem atacou eles A gente nem atacou Detenha aqueles espécies ou o imperador vai pedir sua cabeça Isso queima O que vocês estão fazendo? Fogo neles Atirei não, vai Tô surpreso, m**** Nossa Passando pesquisa avaliada Espécies libertados Indo para o campo de batalha seguinte Vai morrer todos os mamutos aí Quatro mamutos contra tudo isso Morreu Três é demais Com mamutos Os mamutos Os mamutos estão vindo Os mamutos estão vindo É o bonde dos mamutos Espalhem a ongiva Agora Senhor Senhor, ele ainda está em fase experimental Não sabemos do que é capaz Espalha Espalha a janela Espalha a maldita Espalha a maldita Espalha a maldita Improvando a maldita Analisando danos Composto radioativo Infestando uma luta Use Integrando com o caminho evolutivo atrofiado Que bom que eles abrirem a ponte. O que são essas coisas feias? Eu sei que estou lendo os acontecimentos do fim dos tempos. Coloquei o Kioli até agora no último episódio de Sigurd. Dá alta se você vai se surpreender. Mas não é já o Kioli? Ou você acha coisas a mais aí? Matem esses monstros e que fiquem mortos! Nossa! O que se eu matar ele? Hummm... Chegaram reforços! Ah, isso não está certo! Aí sim! Outra ogiva! Mas o plano é... Na verdade com um exército grande o Mamutsu nunca chega a morrer. Então o outro é bem menor. Com um grande exército vai ser bem difícil o Mamutsu morrer. Transformarei essa cidade em uma ruina radioativa se precisar. Outra ogiva! E aí? Ah! Tem cooldown! Eu não vi! Ah! Eu matei! Esse aqui que está sem cooldown! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Vamos perder a missão evolutiva! Vamos dar! A hora da geração evolutiva! O que mesmo é? Pronto! Está tranquilo! Está tranquilo! Está tudo certo! Eu sei que ele é roubado o Gringor, mas é difícil você conseguir matar um... morrer um Mamutsu no meio da zona com seu exército. Fora que eu quase não uso uma música também Não, esse aqui vai morrer de verdade Ah, não morreu Não, deu tempo Instalação destruída Produção de armamento experimental não mais possível Preparando sequência de mamutos Voltando ao poço evolutivo Sequências prontas para... Cozinhando com uma fator, tá aí um programa de culinária que eu assistiria, eu vou com o verde Porque nem o Mamuts morre na missão, com o exército E esse aqui vai ser muito mais útil O fim dos tempos é contado na história das facções, tem uma parte falando do fim dos tempos Eu não acho que será tão simples, nunca é quando se trata de atitudes Ele pensa mais rápido que possível, ele sabe onde você vai pisar antes do seu pé sair do chão Mas você fez parte de tantos planos dele, como cúmplice ou vítima, tenho certeza de que você deu um truque na mão Eu aprendi, e nós descobriremos logo o seu fui uma boa aluna Bom, vamos testar aqui o Leviathan que vocês pediram E mudar a habilidade do Mamuts, por que? Eu gosto dessa Porque ele cura a vida dele quando ele está batendo, vai ser ótimo Essa aqui é a melhor mesmo, não precisa nem mudar Não sei se eles podiam deixar simples a mudar, porque não precisa Vocês estão prontas minha rainha, a invasão de Augusto Grado se iniciará ao seu comando Vamos lá invadir Augusto Grado Quero só ver se eles da Zagar que invadiu aí Arrigan Olha o que você causou Milhares de mortos, tudo pela sua vilgança O sangue deles está em suas mãos, Arthur Você é responsável por isso Eu fiz grandes coisas e coisas terríveis E eu vou votar de novo para proteger a umidade de monstros como você Você usa mundos como artes futuros, mas palavras não salvarão você agora. Ah, eu tenho outras armas. Eu só queria dizer adeus, Karrion. As castas periféricas estão sendo dizimadas. Os Terranos têm um destruidor pisciônico. Entra na mente da Cumeia e então ele nos tilacera. O Zurg que entrar no campo morrerá. Entendido. Escutem todos vocês. Logo a Suprema se irá atacar. Uma distração para nos impedir de acabar com o destruidor pisci. Sim, e vamos fazer o que pense de nos distrair. Zagara, você contra a Cumeia, proteja o mundo. Isto corre, pegue o destacamento e proteja os mundos. Entenda. Essa é a Cumeia. O dispositivo usa a conexão psiônica que vocês compartilham, mas eu não tenho uma conexão psiônica. Eu não precisarei dela. Exatamente. Reúna sua matina. Vamos ver que seu destruidor pisciônico é capaz. Igualzinha aquela missão dos Terranos, que você invade aquele Campo Protoss. A Cumeia é de lazerar. Nós temos de desativar este Campo agora. Derrama. Este é o Campo Central, o destruidor pisciônico. Nós vamos desligá-lo, permanentemente. O destruidor pisciônico usa link de energia para aumentar o alcance. Desativam-nos e o Campo será interrompido temporariamente. O Campo não é ameaça para mim. Eu mesmo rasgarei este link de energia. Assim que o Campo estiver desativado, comandarei um enxame da destruição das defesas deles. Então é hora de agir. Eu coletarei essência. Vigilante. Tamanho do monstro, mano. E aí, guys? O que é aquela... criatura? A essência flui e eu a sigo. Tanta essência... Tanta... E acima eu irei destruí-la. Sim. Ah, eu não sabia que você pulava, meu querido. A essência. Achei que você podia andar escondido igual no Heroes of Storm. Sim. A essência. Torei medo. Mata esse bicho. Tá me deixando lerdo, por favor. Não é. Queria ver ele bater com o bracinho dele. Preciso ir coletar minha magia Nós retornaremos e destruiremos o próximo link de energia Ah, é, tem que ver as conquistas Derraca, a gente tem que ir nos túneis O campo destruidor está inativo Prepare um aglomerado de colmeias para a batalha O destruidor oficiônico está redirecionando o polígono O campo terá reativado simultaneamente Mantenha-me informada sobre o progresso Agora é que esmagar a supremacia Ih, rapaz Vamos lá Ahm, destruir 20 estruturas inimigas Antes da ativação do segundo campo de destruidor Impedir que derraca a morra ou destruir as conexões Psy Na missão a morte vem de cima Só isso Tá, então eu tenho que destruir 20 estruturas inimigas Antes da ativação do segundo campo Eu nem sei onde é Agora, atacar agora então, vamos lá Todo mundo morrer Todo mundo morrer Ah, cara, velho Dá não, dá não, volta, guys Tem muito canhão, velho Esse cara já tem muito canhão Tem que destruir 20 estruturas inimigas né, esse era o desafio Nossa, já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim total, vou precisar de muitos Zerg Nid aqui, vamos lá, só tem que destruir 20 estruturas agora, em 6 minutos, mete zangão Vamos lá, o que eu estou construindo aqui? Taca de barato, tá bom, tá bom, muita pressão, eu odeio fazer missão sob pressão Vamos lá, vamos lá, mais um zangãozinho aqui Calma lá, eu preciso de mais Zerg Nid, inclusive eu preciso mandar a Kerrigan destruir para mim aqui o negócio dos canhões Kerrigan, chega aí rapidão, é só soltar uma habilidade ali no canhão deles e voltar, vai lá Aí volta Bom, as unidades vieram se matar aqui Ai, que momento né velho, que momento bom para precisar desses veranos Tá, já tem outro canhão aqui desse lado, então vamos para cá, explodir ele Vamos lá Preciso dar a rainha aqui para a gente Matar as unidades voadoras deles Kerrigan, pega o canhão Vamos lá Vamos construir um negócio aqui para gerar essa parada aqui Mais suzeranos aqui Kerrigan, vamos ali destruir a parada Sem tempo, irmão Sem tempo, irmão Qualquer estrutura conta, velho Tem uma base aqui embaixo, a gente pode ir para ela para se expandir Calma aí Vem aqui, defender a base Faz mais dois suzeranos Mais dois Vergnidios Vergnidios Vamos aqui destruir agora Calma lá, calma lá Que eu fiz merda Estou perdendo os Vergnidios à toa Tem que matar aqui a Kerrigan Rápido, rápido, rápido Mais Vergnidios Rápido, rápido, rápido Mais Vergnidios Tem que ficar com o coreano E ainda Opa Oi Ok, 20 escrituras Agora eu só não posso deixar o De'Aka morrer E só completar a missão Eu deixo no 1 porque é tipo o primeiro grupo que eu tenho Tá ligado? Aí eu já Já arrumo Dois Anjos Fiz fazer como é Onde foi agora? Você deve ter mais penhão nessa bosta Valeu, falou Nossas forças estão sendo atacadas Aí é muita ousadia Né, velho Vamo ver o Leviathan, guys Nossa, não rola, não rola, calma Calma lá que já foi todos os meus upgrades embora Qual é o caramba Vamos recuar sim, vamos recuar sim É pegadinha, vamos recuar E até aqui eu vou morrer? Carigan, você e o seu enxame jamais ameaçarão a humanidade depois de hoje Derraca, o campo retornou Eu recuei o enxame, agora é com você Minha matilha está pronta, ansiosa para destruir o link de energia Alerta, o enxame não consegue resistir as energias do campo destruidor Nossas forças devem recuar Eu estava com medo, achei que eu não ia poder me expandir aqui Então o Derraca vai ser nosso grupo 3 aqui, meu querido Este dispositivo fede a fogo e morte Eu deveria arrastá-lo para mim Essa habilidade ele tem no Heroes of Storm também Dar a linguada e puxar a unidade Deu um tapa no microfone aqui, gente, peço perdão Só faz aí o grande pináculo Caminha evolutiva, não dá para fazer nada ainda Não dá para puxar esse dali não? Sim, a essência foi e eu a sigo Eu coletarei essência Sim, vigilante O time não consegue pular, não Eu não escuto Eu não vou Mais essência Eu sigo Tá, agora Voltemos a fazer mutaliscas Que é a próxima vazão É, não sei nem o que aconteceu Eu sei que não saiu nada e eu espirrei no final Ah não, não é velho Nossas forças estão sendo atacadas Todas as forças precisam retuar O campo destruirá um chão Essa isha lá Acho que está no tutorial Até no final do jogo É chato pra caramba isso Valeu, falou Calma lá, meu patrão Calma lá que o negócio está louco aqui Valeu das caças saindo agora Fresquinho do forno Agora sim E aí para preencher espaço para incomodar eles Vou fazer só vários suzerantes aqui Agora os três estão juntos aqui Esperar sair o suzerano Não vai precisar esperar não Dá pra fazer alguns já É, rainha Espalha um tumor aqui Vocês espalham aqui Agora sim Já podemos soltar o Leviathan aqui de novo Então o Leviathan Vem lá Corazes Nossas forças estão sendo atacadas Sim Coração de ver时候 permanece todo vapor Nossas forças estão sendo atacadas Agora, o que é possível? Mais umas baratinhas e agnídeos Nossas forças estão sendo atacadas, você não é a pessoa melhor, acordar Você viu o modo de escavar real das unidades? Onde você tem? Nossas forças estão sendo atacadas É, rolau não, não tem exorgnid aqui ainda, vou continuar Caraca, meu parceiro, chato pra caramba, hein tanque? Toda hora vem um tanque aqui, mano Surgiu uns vikings aqui do nada Minha rainha, o campo do destruidor viciônico será reativado momentaneamente Minha rainha, o campo do destruidor viciônico será reativado Nossas forças estão sendo atacadas É, eu prefiro o negócio do zang primeiros, hein, gente Nossas forças estão sendo atacadas Volta, 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 libera o crack, não sei o que isso, mas eu fiz Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas Voltou geral O que foi agora? Eu sou um enxame, nossa conquista Só resta um link de energia, destrua-o Terranos, nós quebraremos sua arma novamente, nós tivemos que conseguir energia Ainda bem que o negócio não dá insta-kill Calma lá Terranos, calma lá Só não gostaria de perder o maior das casas, se fosse possível É, eu perdi um Acontece Ih, meu tumor gosmei também já era, hein Isto Eu só cheguei perto para procurar aqui com a Kerrigan Todos vocês aqui, grupo 2 E você, vou mostrar o negócio das hidragaliscas, porque sua barata não dá Eu irei coletar Eu irei coletar Vigilante Deus Que isso Broly de derrata Eita Cacetada Velho Já Eita A A Meu deus eu to usando... Caraca, estou usando a tabla errada Tem um canhão lá atrás Vamos lá, vamos lá É bom saber que as pronas também sabem pular Muitos inimigos Maldito gás, espera Trovas primeras edicionais chegam Oh yeah boy Tá, mais uns Lord das Casas aí Aí não pode Valeu, D-Hack, sangue bom Agora não dá Daqui a pouco assim a gente pode ser Mas agora, agora não dá pra atacar Agora sim meu patrão É, eu quero mais Lord das Casas Mais uns dois, tá ótimo Ainda tem espaço pra gente fazer de exército então Só pra, pelo motivo caótico Zergnidius, infinitos Zergnidius Será que agora dá? Vamos esperar o Zergnidius né gente, fazer um som bonito Um som bonitinho de invasão É, mas vamos esperar o Zergnidius Tem um som bonito Vai ser, mas não dá Vamos esperar E aí, agora foi Olha só a ousadia do cidadão Ok, agora a gente chama aqui o bichão, Paul, e vamos dar, guys, Zang Primevo, Zang, Zerg, Zang Zig, Zang Zags, o cara tem 47 canhões de surf parados ali. Lararí, lararí, lararí. Aff, não dá nem, deixa eu terminar, velho. Oh, yes, três conquistas. O Matheus não aguenta, né? O Matheus, se ele ficar sem falar co-op, uma palavra nas lives, ele não aguenta. Co-op, não, no co-op, velho. Mano, não, no co-op, não, mano, no co-op. Meu Deus, mano. Você me serviu bem, Zang. Eu coleto muita essência ao seguir. Fico feliz em ouvir isso. Eu ainda preciso de você em meu enxame. A essência ainda flui. Eu ainda mundo. Eu ainda sigo. E chega de conversa. Agora é hora de ação. Não precisa pagar não, Matheus. Fica tranquilo, pode falar, mano. Só estou fazendo uma pegadinha só. Eu me lembrarei de suas palavras, minha rainha. Mas o tempo das palavras se foi. É hora de matar. Você está certo, Zangada. Eu não desejaria ter mais ninguém ao meu lado nesta batalha. Está sentindo isso? Todos os seus flancos, suas mentiras e manipulações estão fluindo à sua volta. Em breve, toda a dor que você causou vai voltar para você. O que quer que aconteça, estou pronta, minha rainha. Mesmo se tombarmos e morrermos em batalha, já fizemos o impossível. Nós destruímos o poder de Nenis. Agora cabe aos Terranos aproveitar a oportunidade. Isso não significa nada para o futuro do enxame. É verdade. Mas ainda há mães de casta em órbita com seus mediatãs. O enxame irá continuar, custe o que custar. E será mudado... para sempre. A Aisha está pronta para fazer o tutorial. É isso que ela quis dizer. Não há uma hora. Ou a tuas mentes de morro, ou eu morro. Se ainda estiver vida, irei atrás de amor. O céu naga decaído. Um ser de poder desconhecido. Não há como vencer-nos. Então por que lutar? Porque a outra alternativa é morrermos. Bem, eu nunca quis morrer, Tor. Lutar contra o Deus até o glorioso fim parece uma morte indigna. Eu estou com você. Uma coisa que é legal do Heart of Swarm é que eles fizeram esse negócio da Kerrigan em todas as missões lutar. O que seria muito legal se tivesse sido no primeiro jogo também. Enxame se transformou em poderosa arma. Maior dos líderes. Maior? Tabathor, tudo o que fiz ao Enxame foi em nome da minha vingança. Rainha determina o propósito. Quando o propósito muda, Enxame muda. Isto, nossa função. Sabe, as vezes você manda bem, Abathor. Negativo. Estou ganhando conquista sem nem saber o que está acontecendo. Mas é isso aí, velho. Bom, eu vou voltar para outra habilidade que é bem mais legal. Essa aqui do modo de transporte. Muito mais legal. Vamos para o ajuste de contas. Tem uma unidade dos protóticos que fala isso. O setor nordeste está seguro. Estamos atrás, no corredor leste. Chegou a hora, Valéria. A evacuação ainda está em progresso. Não posso mais ficar na retaguarda. Prometa-me que vai evitar centros civis. Não posso fazer isso. Arthur notaria o padrão dos meus movimentos e usaria isso contra mim. Então milhões morrerão. Certo. Fique fora do meu caminho. E falei em que puder. Se o Jhin não passa o carisma que o primeiro tinha, velho. Esse cara, se ele fala, não seguiria a voz deles, velho. Imagina o discurso daquele lá. Vale a pena lutar por algumas coisas na primeira parte do 2, né? Feito por essa voz. Tá louco, velho. Não é a mesma coisa, velho. A sorte foi lançada, Carrigan. Seu Enxame não obscurecerá mais os céus de nenhum planeta. Kornhal sobreviverá. Assim como eu. Bela praça. Farei com que seja gravado em sua mapa. Eu já ia ter mandado os Urgs pegar minérios enquanto eu tava fazendo discursinho ainda, velho. Já tá bastante pra serviço. Primeira coisa. Conquistas. Completar a missão Ajustes de Contas. Ok. Pedir que a Hyperion sofra dano na missão Ajustes de Contas. Completar a missão Ajustes de Contas em menos de 25 minutos na dificuldade normal. Ai, mano, não faz eu fazer essa correria, mano. Que hora de procedem. Não há uma elite da nossa. Eu… Você nunca deveria ter voltado a Kornhal. Você está cercada pela elite da supremacia. E ainda assim, não serão o suficiente pra salvar você. Você vai se esconder atrás de quantos cadáveres? Sua língua é afiada demais. Homens, destruam-nos! Sinto. Não, não pode ser. Minha raiva, um cruzador de batalha de Rome se aproxima. Algo que nem a família. Jim? Vamos terminar o serviço. Não achei que você conseguiu. Já perdi a conquista, estão tomando dano. O que quer que aconteça aqui hoje, nós estamos juntos. Jim, obrigado. Agradeça depois. Agora é hora de pegar as armas. Aí sim, hein, Jim. Pena que sua voz é um lixo, mas tudo bem. A gente tenta revelar, relevar. Vamos dar um oi para os nossos amiguinhos ali, ver se eles se assustam. E aí, guys! Ah, canhão não, mano. Todo lugar tem canhão nessa bolsa. Eu não vou fazer skin em 15 minutos, mas nunca, velho. Nunca. Nem se eu quisesse. Primeira vez que estou fazendo a missão, velho. A voz dele é um lixo. O que eu posso fazer? A voz do primeiro cara é muito mais caríssima. Mano, todo lugar tem canhão. Mano, eu quero multariscas, multariscas agora. Puta merda, mano. Que negócio chato, velho. Todo lugar tem canhão. Como é que vamos fazer em 25 minutos? Carrega. Vem cá. Acha o canhão para mim, ó. Bom demais, tem canhão. Vamos lá. Nossos aliados estão em combate. Bom, até então eles estão tranquilos lá. Antes de eu reparar daqui. Nossas forças estão sendo atacadas. Já posso fazer multariscas, vamos lá. Quero minhas habilidades antes primeiros. Vamos. Tá, aqui tem gás. Excelente. É isso que eu queria. É isso que eu queria. É ele que a gente quer. É isso que a gente veio buscar. Agora... Hidgaliscas. Pô, tem mais um negócio de gás aqui que eu não estou vendo, mano. Como assim? Bom, pega mais os dois negócio de gás que tem ali embaixo. Vamos aqui. Mais um. Pronto, pronto, pronto. Mais um. Um. Milagre, não tem um canhão aqui, hein. Que? Por quem, mano? Onde veio esse cara? Nossas forças estão sendo atacadas. Vem dar habilidades nos primeiros. Ai, esse cara é chato, hein, mano. Vem dar habilidades nos primeiros. Ai, esse cara é chato, hein, mano. Mata, 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 mata. Cura, cura, cura. Gente, eu estou quase não olhando para o chat porque eu estou sob pressão. Tô com muito gás, muito, 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 muito gás. Ai, suzeranos. Meu Deus, não tem zero, mano. Preciso fazer o grande pináculo, grande pináculo, grande pináculo, grande pináculo. Aí, 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 aí. Para vocês dois aqui tem que ser um grupo só para fazer as unidades de direito. Quase legalísticas. Segue. Pois é, aquele exército da missão anterior ele desapareceu, infelizmente. Limpar as trincheiras. Pronto. Pronto. Vai mudar ali, caraiiii. Cadê meus ordens das casas? Tá pronto o grande pináculo? Tá. Então, coloca isso aqui, isso aqui. Melhor isso daqui. E não tem minério. Eu preciso de minério. Ai, meu Deus. Preciso de minério. Preciso de minério. Minério, minério. Vai, 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 vai. Tem canhão atilando em mim? Não. Eu acho. Vai, Jin. Eu confio em você, mano. Eu vou matar esses negócio aí, mano. Ah, mas era dessa zagara no seu controle. Eu achei que era. Então, vamos dar aula da zagara. Vamos lá. Nossas forças estão sendo atacadas. 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 Muita pressão, amiguinhos! É muita pressão! Não precisamos de mais gasgas, Pedro! Ai meu Deus, canhão! Vamos libertar o segundo negócio lá Morrendo uma galera aqui, tem canhão né? Começa a morrer muita gente, eu sei que tem canhão nessa bosta Chato pra caramba A galera está passando no meio da base inimiga ali É, aí complicou um pouquinho pra mim Não pode deixar eu passar ali Ae Jim, botão tem que ser, moleque doido Hora de apelar um pouco pro corpo a corpo O caminho já não tem defensores Derrar, mande sua matilha para dentro da cidade Manda, 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 manda Sim, faremos um banquete com a essência deles Ah, eu era pra tirar vocês antes Deu tempo, deu tempo, deu tempo, viu? Muita pressão, velho Muita pressão, velho É a merda do canhão! Cacete! Todo lugar tem que ser, moleque! Tem canhão, velho Eita, já estão conseguindo minha base lá atrás, velho Ah, que saco! Meus rapazes estão se preparando para atacar Não vamos demorar Já perdi meu exército inteiro nessa bosta, né? Porque esse... Nossa! Faz o caminho direito, inferno Calma, tem que fazer a missão sob pressão É uma bosta! Só pra pegar essa conquista Vou atacar o Cudinho, logo do outro lado Vou atacar o Cudinho, logo do outro lado Esquadrão Fúria do Céu Destruir a Itálion Olha lá Bem na hora Tem uma frota grande se aproximando Uma ajudinha não seria nada mal Mano, não, não, não Por que... Por que que vocês vieram por esse caminho idiota... Meu Deus do céu É a cacete, velho Puta que pariu, mano É o caminho que os caras me fazem Por que que vocês foram se matar, velho Meu Deus, mano O que é isso? Vai lá se matar, imbecil Meu Deus, mano Cargan tá aqui Como é que vocês fizeram esse caminho pra vir pra cá, mano E era a minha unidade, não era da Zagara, não Ah É 20, não é 15, não 25 Ah, que beleza, né velho Perdi todas minhas... Volta ali pra fazer essa brincadeira aí Volta, volta, volta Tem um canhão ali na frente, nessa bosta Calma lá, vamos ajudar aqui a destruir a parada Vocês derem dano na Império Eu perdi Tá, agora vamos aqui destruir aquele canhão que tá ali na frente Vem cá, Cargan Tem um canhão ali, ó Pronto Isso Agora Zergnidius Arrudo Quero Lorde das Caças aqui, por favor Vamo lá Vai O que me foi agora, não vai lá Nossas forças estão sendo atacadas. Precisamos de mais gás despelo. Não vou deixar de você destruir a chance de salvação da humanidade. Nossas forças estão sendo atacadas. Tem outro? Ah tá, achei que tinha outro. Precisamos de mais gás despelo. Nossas forças estão sendo atacadas. Tem um sim ali atrás. Meu Deus, clica na carga. Nossas forças estão sendo atacadas. Seu caminho está de novo. Bem-vindido. Vamos acabar com isso. Vamos. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. É óbvio que está vindo uma galera me atacar agora. Mas é óbvio. Nossas forças estão sendo atacadas. Estão se preparando para atacar. Não vamos demorar. Nossas ficou normas. Aleman-Indonês. Está sendo atacados. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. Chacap Lossou! Nossas forças estão sendo atacadas. Psicarecercercercercercercercercercercercer o solution- O aglomerado de Cornéguia está sendo atacado. Não precisamos de mais minérios. Ai, Lorda, as caças são salvação, mano. Espadrão Alphana, destrua aquela maldita nave. Cruzadores de batalha se aproximando. Vou precisar de ajuda, Sarah. E quem me ajuda, né, Jim? Você não faz nada, mano. Acerte, mano. Perdi mó tempo. Agora eu tenho que ajudar o Jim aqui nessa bosta. Nossa, velho. Perdi meu convívio de barata. Pensei que tinha perdido o Dido Galista, menos mal. Os caras estão tirando exército de onde, mano? Para vir aqui. Estão atacados de todos os lados. Tá, foca em hidraliscas, hidraliscas. Ai, não tem minério, meu Deus. Vamos ajudar eles, já estão atacando. Pô, Estocol foi longe ainda, hein. Nossa, tem três tanques de cerco ali, velho. Essa porta está de brinks. Cadê a Kerrigan? É, um cara que eu fico. É o seu важно nem tudo. ninhoboboboboboboboboboboboboboboobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Lie Cacete, mas vocês tem 47 tanques nessa merda desse lugar, hein? Oh, chatice! Ah, vamos lá, vou deixar você atacando e vou procurar tanque, porque... Todos os cantos tem um. Olha lá, já tem um aqui e morreu. O que é isso? O Odimba? Flash Twists. Ah, tem tanque ainda, velho. Não é possível, cara. Nossa, quer que eu vá morrer aqui. Segura, né filho? Oxi, estou apertando o botão. Meu Deus do céu, velho. Salve o guarda das caças, a imunidade mais útil desse jogo. Imune a canhão roubado. Mataram, meu Lorde das Castas. O Odimba vai ter um negócio ainda para ficar atirando em mim, enquanto eu estou tentando seguir a parada? A supremacia dos homens é mais forte do que vocês. É óbvio que você vai trazer reforços. Volta a ter tanque no reforço. Os filhos foram reduzidos às cinzas. Homens, detenham a rainha das lâminas pela humanidade. É só pela humanidade aí que eu vou querer destruir mesmo. Estamos quase prontos para atacar a supremacia. Pô, que bom, hein, Jin? Não é como se eu estivesse acabando a missão, não. Obrigado por nada, né? 19, hein? 19, hein? Assumo alguma. Eu tenho 9. Sei lá. Que correria? Vida longa, rainha! Que correria, velho. Nossa, eu sei que eu cometi erro sim, porque correria, né? Mas você tá no louco, velho. Caraca, velho. Primeiro try, baby. Rapaz, foi correria, velho. Nossa, mano. Nossa, chega de me dar conquista, velho. Obrigado. Cinemática. Tá na hora do pau. Como diria o coisa. Tá na hora do pau. Tchau. 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 Achou que eu deixaria um animal como você tão perto de mim, sem nenhum tipo de segurança. Sem dúvida, você foi o meu maior erro. Agora, finalmente, você vai morrer. Ah, moleque doido, caralho! Mudança de planos. Eu queria que só faz uma merda. Seus sofrimentos jamais compensarão as vidas que você arruinou, Arcturus. Eu fiz de você um monstro, Kerrigan. Você tornou todos nós monstros. Que isso, velho? Matou o Jhin. Matou o Jhin, morreu agora. Kerrigan salvou o Jhin pra matar ele no final do jogo. Morreu. Morreu? Ué, fazer o que? Boa, Kerrigan. Matou o Jhin, parabéns. Parabéns, inútil. Pegadinha, pegadinha. Sei lá, tomara que seja. O cara que tá vivo. Ai, ai. O que é isso? Obrigada, Jhin. Por tudo. O prazer é meu, querida. Sempre foi. Awww. Awww. Tendo dizer que vai acabar com o mundo. Tô todo o céu, mas eu tô prestando atenção, rapaz. Enfim, vejo meu verdadeiro inimigo. Ele me aguarda no vazio. E controla forças inimagináveis. Eu o enfrentarei. Após ter renunciado tudo. Minha humanidade. Minha identidade. O homem que eu amo. Mas eu não enfrentarei este inimigo sozinha. Eu sou um enxame. Eu sou um enxame. O Amon aí, né? Mais um StarCraft zerado, meus amiguinhos. Dessa vez o coração do enxame. Então vamos agora pra palestrinha do Zang. Então, comparando com o primeiro jogo do Wings of Liberty. Eu, sinceramente, não gostei da troca dos dubladores. De verdade. A voz do Raynor é muito mais carismática no primeiro jogo. A voz do Mangs, que eu acho que ela é mais ameaçadora no primeiro jogo. Que é diferente também. Mas fora o problema dos dubladores. A história é bem legal. Eu estava com medo do começo de matar o Jin do nada. Falei, meu, como assim vocês matam o Jin? Um cara mais importante. Mas é aquilo, né? Se matar por uma boa razão. Eu não ligo de matar o personagem. É tipo o negócio do Game of Thrones. Morre protagonista às vezes. Então, se morrer por um desenvolvimento da história ser bom. Eu não me importo. Agora, se vai fingir que matar pra nada. Tipo, sei lá. Vamos supor que vou jogar Legends of the Void. Aí finge que morre alguém de novo, mas não morre. Aí eu vou falar, beleza. Ninguém morre StarCraft. Mas é um bom jogo. Eu ainda prefiro Wings of Liberty. Porque... Sei lá. Acho que essa missão é... As missões dessa aqui não são tão difíceis no quesito conquistas. Quanto essa é a dos Wings of Liberty. Que... Essa aqui tem missões que... Tipo, a maioria que consegui fazer aqui na primeira tentativa. Eu fiz todas as conquistas, né? Então, tipo... Não é tão difícil quanto poderia ser. E... Agora é esperar o Legends of the Void entregar a promoção. Porque eu vou comprar. Porque eu ainda não tenho. Como eu disse, eu ganhei o Heart of Swarm de graça. Quando lançou o Legends of the Void eles disponibilizaram. O Heart of Swarm de graça. Muita gente entendeu que ele tá de graça pra sempre. Mas não é assim. Eles deram de graça quando lançou o Legends of the Void por um tempo. Depois voltou a ser pago. Então foi aí que eu peguei o Heart of Swarm. Não tá de graça pra sempre. Foi isso que eu falei. O pessoal entendeu errado. Enfim. Então quando o Legends of the Void tem a promoção. Eu vou jogar ele no canal aqui também. Então... Aguardem aí que eu vou postar todos os vídeos cortados. Igual eu tô fazendo no Legends of Liberty. Então até a próxima campanha de StarCraft 2, gente. Falou!